O F de Q é maior ou igual a F de P, claro, porque Q também é ponto de máximo, assim, F de P necessariamente é igual a F de Q. Ou seja, se um valor é máximo, ele é o máximo, tá certo? Ele é o máximo. Então aqui cabe o artigo definido, se P é ponto de máximo, dizemos que F de P é o quê? É o máximo. Mas ponto de máximo não tem? Às vezes tem, nem sempre tem, nem sempre tem, tá certo? No caso do cosseno, não vale, tá? Entendido aí? Outra definição, você diz que um ponto é ponto de máximo estrito, tá? É ponto de máximo, ó. Então, você diz, dizemos que P é ponto de máximo estrito, é ponto de máximo estrito, estrito de F no conjunto A, quando o P está em A, o A está contido no número de F e isso aqui você tem maior, tá? Ponto de máximo o quê? Estrito. Se você vai considerar o seno na reta, o seno na reta, tem ponto de máximo, não tem? Tem, mas ele tem ponto de máximo estrito? Não. Porque o seno de P sobre 2 é o seno de 5P sobre 2, que são os máximos da função. Então, o P sobre 2 e o 5P sobre 2 não são pontos de máximo estrito. Eles são pontos de máximo, mas não são pontos de máximo estrito. Assim como tem ponto de máximo estrito, tem ponto de mínimo o quê? Estrito. Estrito é isso aqui. E observe o seguinte, se o ponto é ponto de máximo estrito, ele é ponto de máximo, não é? E ele é o ponto de máximo. Porque o valor da função nesse ponto é maior do que o valor da função em todos os outros A. Claro, só consertando aqui, né? Dizemos que P é ponto de máximo estrito de F em A, quando P está em A, A está contido em nome de F e F de P é maior que F de X, qualquer que seja X em A, com X diferente de quem? De P, porque o F de P não pode ser maior que o F de P. Está certo? Então, consertando. Está certo? Com isso aqui. O F de P pode ser maior que o F de P. F de P pode ser maior? F de P? Não, foi isso que eu falo. F de P pode ser maior do que F de P? Não. Então, por isso que eu tenho que botar aqui. Está certo? Está certo? Está certo? Está certo? Então, se o ponto é ponto de máximo estrito, ele é o ponto de máximo estrito. E também ele é o ponto de máximo da função no conjunto. Vou refazer a pergunta. Se P é ponto de máximo estrito da função F no conjunto A, ele é o ponto de máximo estrito da função F no conjunto A. E ele é, por sua vez, consequentemente, o ponto de máximo da função F no conjunto A. Entendido aí? Entendido? Bem, continuando nessa toada, vamos pegar o seguinte exemplo. Seja F, seja F de R em R, a função são dadas por F de X igual... A, X sobre 1, A, X2. Qualquer que seja X real. Ó, essa função aqui. Eu vou mostrar para você que essa função, ela tem ponto de máximo nesse conjunto aqui, ó. zero no infinito. Como? Eu não tenho ferramentas de cálculo ainda, pelo menos eu não as desenvolvi para vocês, para mostrar que, por exemplo, o 1 é ponto de máximo da função nesse conjunto. Eu vou usar o que eu tenho. Ó, observe. Se você pega um X no intervalo zero mais infinito, tem-se, por exemplo, X menos 1 ao quadrado é maior que é igual a zero, não é? Podendo ser zero, podendo ser zero no 1, certo? Então, está correto. É maior que é igual a zero. Ou seja, você tem essa desigualdade para todo X aqui dentro. Ou seja... Desenvolve isso aqui. O que é que fica? X ao quadrado menos 2X mais 1 é maior que é igual a zero. Logo, X2 mais 1 é maior que é igual a 2X. Tá bom? E aí... Dividindo por X Dividindo por X que é um número positivo Estou pegando o X positivo Se eu dividir por X eu vou ficar o quê? X2 mais 1 sobre X maior que é igual a 2. E aqui eu tenho uma desigualdade porque o X é positivo. E aqui eu tenho uma desigualdade de dois números positivos. Quando eu inverto os termos a desigualdade troca. Tá? Assim Assim você tem o quê? X X 2 mais 1 2 mais 1 é menor que é igual a quanto? A quanto? 1 meio. Ou seja olha o que eu demonstrei pra todo o X nesse intervalo o X sobre o X2 mais 1 é menor que é igual a 1 meio. E quem é 1 meio? Quem é 1 meio? Quem é 1 meio? Pra você responder isso que você disse 1 meio teria que ser a imagem de alguém dentro desse intervalo? É F É F de 1 Tá certo? Logo Tá certo? Tá bom? Isto diz Isto diz tudo isso Isto diz que esse valor aqui X sobre X2 mais 1 que é o F de X é menor que é igual a quem? A F de 1 Qualquer que seja o X aonde? No intervalo 0 mais o infinito É fechado no 0 Não é fechado no 0 Porque pra eu chegar aqui eu dividi por X Então eu concluo isso Eu concluo isso Só que se você observar mais um pouco você tem o seguinte Se o X for 0 quanto é que vale F de 0? 0 Então vale no fechado Mas veja bem também é válido Mas pra eu chegar daqui pra cá Eu tô usando no aberto Essa desigualdade vale pra todo o X no aberto Daqui pra cá eu chego no aberto Porque eu tive que dividir por X Mas quando eu chego aqui eu observo se eu considerar o X igual a 0 F de 0 é quanto? 0 Então a desigualdade também vale Então isso aqui Ou seja vale isso vale isso e vale isso aqui Fechado Tá certo? Isto diz o que? Portanto Portanto o 0 tá certo? O 0 portanto Qual é a conclusão? O 0 O 1 é quem? O 1 é ponto ponto de máximo de quem? Da função F aonde? No intervalo 0 mais infinito E é o ponto Viu? Eu não tenho outro não Porque a desigualdade é estrita Ó Se o X tá aqui dentro e o X é diferente de 1 Observe Ó Observe Se o X tá aqui dentro e o X é diferente de 1 Essa desigualdade é maior do que 0 Aí eu vou com a desigualdade estrita até o final pra todo X diferente de 1 Então o 1 não é só ponto de máximo É ponto de máximo estrito Tá certo? Você considerar você vê que o 1 é ponto de máximo estrito E o F de 1 Quanto é o F de 1? Quem é? F de 1 1 meio F de 1 que é 1 meio é o máximo é o máximo de F aonde? no intervalo 0 mais infinito Aqui também cabe o artigo definido porque já que é ponto de máximo estrito é o máximo É o que? O máximo Tá? É o máximo da função F nesse conjunto Tá? É o máximo Agora mudar só um pouquinho a redação aqui ó Vamos pegar o X Peguemos o X aqui ó no intervalo menos infinito zero E aqui eu tenho isso aqui Na realidade isso vale para todo X real Se vale para todo X real vale para todo X aqui Mas quando eu pego assim eu vou ficar com o que? Com mais Certo? Logo você vai ter isso maior ou igual a menos 2X Aí quando eu divido por X que é negativo eu vou ficar com o que? Menor que é igual a menos 2 Então aqui eu tenho nessa situação para X X aqui dá essa desigualdade Quando eu inverto os termos de uma desigualdade de números negativos a desigualdade inverte Então isso aqui fica maior que ou igual a menos 1 meio Isto diz que F de X é o que? É maior que ou igual quem é menos 1 meio para essa função? É F de menos 1 F de X é maior que ou igual a F de menos 1 Qualquer que seja X no intervalo menos infinito zero aberto Só que um olhar mais cuidadoso revela o seguinte Se o X for zero quanto é F de zero? Zero F de zero é maior que menos 1 meio Então vale no fechado Portanto menos 1 é o que? É ponto de mínimo mínimo é o ponto de mínimo porque ele é estrito de fato se você pegar X aqui dentro X diferente de menos 1 essa desigualdade é estrita aí eu vou com a desigualdade estrita até o final Então eu vou ter a desigualdade estrita qualquer que seja X aqui dentro X distinto de menos 1 Então o menos 1 é o ponto de mínimo da função F aonde? No intervalo menos infinito zero fechado De fato é o ponto de mínimo estrito tá e F de menos 1 igual a menos 1 meio F de quem? De menos 1 igual a menos 1 meio é o que? É o o mínimo é o mínimo de F no intervalo menos infinito zero fechado Essa função cujo gráfico eu esboçarei para vocês em aulas futuras ela tem o gráfico da seguinte forma eu vou antecipar aqui é uma função assim o seu gráfico é dessa forma ele é algo assim pronto esse plano aqui corresponde aqui o 1 1 é máximo da função F no intervalo e aqui menos e aí você vê o seguinte o 1 é ponto de máximo da função no seu domínio e o menos 1 é o que? ponto de mínimo da função no seu domínio tenho a seguinte definição definição sejam F uma função sejam F uma função e P um número real nós dizemos nós dizemos que P é ponto de máximo global está ligado aqui dizemos que P é ponto de máximo global de F quando P é ponto de máximo de F no seu domínio viu veja que essa definição em verdade a definição a definição de hoje é essa é ponto de máximo de uma função num conjunto dela decorrem situações especiais quando é que um ponto é ponto de máximo global quando é que ele é dito ponto de máximo global de uma função aí eu não preciso especificar onde porque está implícito que é ponto de máximo no seu domínio está implícito tá implícito está implícito que é ponto de máximo da função no seu domínio vou só botar o que isto é isto é quando P P pertence ao domínio de F e o valor F de P é maior que igual a F de X qualquer que seja X aonde no domínio de F e aí eu tenho o que o ponto de máximo global certo assim como eu tenho um ponto de máximo global eu tenho um ponto de que de mínimo global é só você pegar o que F de P menor que igual a F de X qualquer que seja X no domínio ou seja ele é um ponto de mínimo global quando ele é um ponto de mínimo da F no seu domínio aí tem um ponto de máximo global estrito é quando ele é um ponto de máximo estrito no seu domínio no domínio da função tá quando é que um ponto é ponto de máximo estrito quando é que um ponto é um ponto de máximo global estrito quando ele é um ponto de máximo estrito no domínio da função tá ou seja quando P está no nome de F e F de P é maior que F de X qualquer que seja X no domínio de F X diferente de P é é para ser ponto de máximo global global